Olá, beleza morcegos e morcegos da nossa League of Shadows? Sejam muito bem-vindos ao nosso GTA, galera! E hoje vamos fazer então GTA Field, na qual faz muito tempo que eu não faço, tá? Não vai haver armas, esse GTA Field tá mais pra um FC, tipo arena, entendeu? Arena de gladiadores, onde nós teremos algumas armas, tipo um taco de beisebol e talvez outras algumas. Eu vou tentar fazer isso, mas eu sei que eu vou me dar muito mal. Por quê? Porque, como eu sou o host, eu tenho a internet mais fraca do GTA, aqui de todo mundo. Então, quando eu vejo o cara tá aqui, eu tô aqui. Do nada, ele aparece do meu lado e já me quicando a mula, entendeu? Eu falo, o que que tá acontecendo? E eu não consigo desviar nem nada, mas vou ver o que que vai acontecer aqui, tá bom? Então, galera, já deixa o teu like e não se esqueça, não se esqueça, isso. Final de semana agora, dia 11 e 12 de março, nós teremos o terceiro encontro de inscritos na Epic Game, tá? Então, link na descrição dos ingressos, onde tem um kit lá que vai vir adesivos, tanto da loja quanto do adesivo do canal. Vai vir busterzinhos também lá, legal pra caramba. E isso tudo é pra custear toda a estrutura que a Epic Game tá fazendo pra ser uma estrutura muito confortável comparado com o que foi o primeiro e o segundo, tá? Vocês vão poder ficar sentado, não vão precisar ficar três horas em pé numa fila, tá bom? Bom, galera, então é isso. Vamos nessa. Minha equipe é esse que você tá vendo e equipe adversária é esse que vocês estão vendo, tá bom? É, exatamente. Olha a barriga de tanquinho do cara ali, mano, meu Deus. Esse comentário da barriga do cara, por que eu fiz isso, né? Meu Deus, pegou mal, pegou mal, vai. Vamos lá, vamos descer o cacento naquela barriga, gente. Vamos ver se tá duro mesmo, desnecessário. Eu concordo. Ai, meu Deus do céu, já tô vendo porrada. Ai, não, peraí, eu coloquei pra vocês. O que que eu falei? Eu apertei pra bater, ele não bateu. E do nada o perso... Já gostei. Já gostei. Não, mas eu gostei desse aqui. Nossa, mano! Vale tudo, time. O que tiver aí tá valendo, mano. É gladiador mesmo o negócio. Entendeu? Se tiver leão pra vocês fazerem aí... Oh, você vai atropelar, meu amigo? A moto é minha ali. Junior Punk só quer ouvir primeiro. Vai. Que é isso, Junior Punk? Onde você vai, menino? Ai, sua senhora! Minha, nossa. Ué, vou atropelar o cara. Vou atropelar o cara. Vem cá, safado. Não! De moto é pior, velho. Mano, o negócio joga água também aqui, velho. Não, sai dessa moto. Essa moto não parece pra nada. Tá, eu quero a facose. Eu peguei a facose e vou... Não, não, não. Mas é muito retardado esse mapa aqui, velho. Tá, quem é que tá jogando essa água na galera aí? Espero que seja do meu time. Mano, a gente tá perdendo o time. Ih, não é não, velho. Não é não, mano. Agacha, amor. Agacha no cantinho. Boa. Isso, vai. Vai, vai, vai. Vai abaixado. Vai abaixado, menino. Ah, tomei também. Vai. Aproveita. Meu Deus, eu tô tomando um banho aqui, velho. Não, que mentira. Que meleca. Alguém vai pelo outro lado, velho. Isso, mano. Vai, 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 vai. Isso, é agora. É agora. É agora. Isso, isso. Não. Tá fazendo porcaria. Não, não, não. Não é possível, calmo. Atropelou minha cabeça, velho. Poxa. Ah, não, mano. O negócio tá valendo tudo mesmo. Vamos ver se eu vi o corpo voando ali, velho. Eita, errei. Volta aqui. Volta aqui. Toma, facosa. Toma, facosa. Olha isso, velho. O cara não me bateu nenhuma vez e eu morri. Tá vendo? Eu tô falando. É muito bizarro. Ser o host desse serviço. Mas tudo bem. Tá valendo a graça aqui. Meu Deus. Eita, mano. O cara tentou me dar uma picada aqui, velho. Nossa, é verdade. Existe essa picada. Eu esqueci completamente da DLC lá. Ó, o cara vai dar a volta, mano. Que isso, velho. Eu venho morrendo sozinho ali. Vem cá. Vem, Feuza. Vem, Feuza. Ai. Tomei. Ai, sai, 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 sai. Não, tomei um chute na bunda, mano. Esquisado. Ah, não, mano. Que serviço ruim. Boa, Lars. Obrigado. Agora eu só quero uma moto. Passa toda vez ter que mudar a porcaria do... Ah, rapaz. Aqui, ó. Pronto. Vamos lá, vai. Vem, Feuza. Ixi. Vai sentindo, Feu. Ai. Tá, 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 tá. Vou pegar a moto de volta. Agora eu vou dar aqui... Ai, não, não, não. 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 Isso. Valeu, JuroPunk. Me ajuda. Oh, mano. Toma. Isso. Isso. Matei o Censurassauro aí. Ai. Boa. Boa, boa, boa. Ah, matei. Fala pra mim que eu matei. Não matei? Não. Como é que... Como é que... Como é que bate mesmo? Pera aí. Aqui assim. Ah. Tomei na coxa. Mano, eu esqueci como é que bate. Pera aí. Mano, me dá uma moto de volta aqui. Deixa eu tentar de novo. Tô descendo. Ai, morri. Quase sim. Ah. Eu acho que a gente tem que segurar o... O X. Né? O de porrada. Depois eu aperto o lado aqui no controle. Acho que é isso. Valeu. Achei você, mano. Vocês... Eu gostava de porrada. Eu não gosto de porrada. Ah, mano. Qual é? Vocês viram isso, né? Eu bati no cara umas duas vezes e ele não morreu, mano. O jogo... O jogo não gosta que eu fico joga esses negócios assim. Tá. Eu... Eu tenho o Molotov agora. Aqui, ó. Você não morre da QG, vai morrer da jeito. Pronto. Morreu com... Me senti no The Last of Us agora. Vai. Eita. Mata. Mata. Mata, Molotov. Isso, garoto. Boa. Tomou. Isso é pra me vingar, tá bom? Aquela... As águas que você me fez ali. Eita, mas... Eita, mas... Não, não. Não é em dois contra um, não. O cara tava de... Tomou uma facada no pescoço, velho. Tá, esses aqui são meus amigos, né? Tá bom. Vamos lá. Cara, mas é legal. É legal o serviço. Pena que não, só... Eita, não. O que que é isso aqui, mano? O cara caiu do nada. Aqui, ó. Vamos lá. É assim, ó. É, rapaz. Agora segura. Segura. Não cai. Não cai. Isso, garoto. Isso, garoto. Boa. Foi bem na... Vai. Pô, aquilo ali foi mito. Foi não, velho. Não morri. Foi um saltão gostoso de assistir. O negócio é assim, mano. O negócio tem que ser de jeito. Tem que surpreender o adversário também, mano. Tipo assim, ó. O cara tá... Ó. O cara tá... O cara tá... Vai pegar fogo, rapaz. Pega fogo aí, mano. Ai, que meleca. Tomei uma... Uma chave inglesa. Boa, garoto. Boa, garoto. Tá, eu não fiz nada, hein. Mas a moto é minha. Valeu, falou, mano. Vou atropelar quem agora? Aqui, ó. Isso, é assim mesmo, tio. Ah, beleza. Lembrei, vai. Lembrei como é que se passa. Tá, mas cadê os caras? Eu quero matar. Ih, os caras tão ali. Ai, peguei o lado errado, mas cê é um cagão. O cara tava tentando subir ali, tranquilo. E eu errei o lado. Aqui, ó. Boa. Boa, boa. Assim, ó. Ah, isso aí, merda. Deixa que eu subo agora. Minha vez de subir. Galera, vamos virar esse jogo, hein. Ih, rapaz. Caiu um cara ali embaixo. Mas morreu. O cara morreu, vi. Mano. Morreu também, mano. Tá chovendo, corpo morto. Ô, gente. Pega uma motinha aí, gente. Vai ficar melhor pra vocês. Boa. Tá, 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 tá. Tô subindo. Tô subindo pela direita. Eu acho que pela motinha eu consigo matar melhor. Cadê os caras, velho? Boa. Lato esquerdo, lado esquerdo. Boa. Consegui. Eita, vai ter um que vai levar uma bica. Toma, rapaz. Ih, eu empurrei o amigo, mano. Você também, toma aí. Ah, não foi. Por pouco que eu também não tomei. Dando cara ali. Eita, nós. Ah, moleque. Agora o mota tá loucão, fio. Vem aqui, seu sabão de safado. Ai. Socorro, time. Time, socorro. Socorro. Corre, mota. Corre. Ai, meu Deus do céu. Esses caras tão vão querer matar nós aqui, mano. Ai. Olha, eu morri. O meca na parede, velho. Ô, a mota era minha. Boa, Lemur. Vai, Lemur. Eu te dou cobertura. Vai, Lemur. Ah, boa, linda a cobertura. Isso aí, o cara já tava com a vida abaixo. Vai, Lemur, vai. Ai, meu Deus do céu. Eu pulei pra pegar aqueles dois que estavam na moto ali, mas errei bastante o cálculo. Time, vamos concentração aí, time, que a gente consegue, velho. A gente vai ganhar isso aqui. Eu só quero uma moto, mano. Me dá uma moto aqui que tá susto. Time, a galera daí debaixo, por favor, não se matem, tá? Não, quer dizer, não morram. Fácil. Please. Ó, tem uma moto aqui, time. Tem uma moto aqui. Vai, vai, vai. Monta, levanta. Levanta, monta isso. Ai. Boa, 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 boa. Peguei. Ah, rapaz. Agora eu vou tomar o toqueça matando geral, filho. Vamos. Ih, rapaz, tá sem pneu, mano. Fui trollado. Ah. Mas eu matei? Não. Não, não matei. Ah, xiii. Eu matei. Ih, meu cara tá muito morrendo aqui. Tão tudo cagos. Os players tão sendo cagados aqui. Boa. Yuri. Boa. Boa, garoto. Pode me agradecer depois, Yuri. Foi linda essa. Vou pegar aquele carro. Vou proteger meu amigo. Vou proteger meu amigo. Ele nem precisou, ele morreu. Vou pegar a outra bike aqui. Pronto. Time, a gente virou, time. Ih, que virada, mano. 20 segundos. Ah, meleca. Meu Deus, velho. Eu só morro, se eu quiser. Cadê o time vermelho? Não vai, não vai não? 7. 6. Eu quero matar só mais um. Desção aqui. Acabou. Ganhamos. Ganhamos. Olha lá. Caí ainda. O jogador mais valioso foi o Rob. É, ele matou bastante, né? Foi bem legal. Ah, galera. Na moral, gostei desse serviço por causa das motos, velho. As motos salvaram a vida. Meu Deus, que coisa boa. Vamos ver, então. Classificações. Não fiz nada, basicamente. Não, isso não é novidade, né, Joropa? Olha só, mano. Matei 10. O Rob matou 3 a mais só. Ah, Joropunk, você não fez quase nada. Tá aí, mano. O que é isso, cara? Olha lá. Quase passei ainda. Minha mira foi sensacional, né? A mira do Rob, então, por causa daquele caminhão de bombeiro ali. Meu Deus do céu. Tá, a gente virou. Olha, não tem colocações, cara? Que pisada, mano. Mas tudo bem. Então é isso, galera. Machadinha OP em cima das motos. Fala pra mim qual foi a morte que vocês acham mais engraçada da minha parte, tá bom? Olha lá, galera. Forneça. Um grande abraço. Até amanhã com mais GTA. Até daqui a pouco mais vídeos no canal. E não se esqueça, sábado e domingo agora, dia 11 e 12 de março, encontros inscritos. Link na descrição. Compra teu ingresso pra você também não ficar de fora, meu amiguinho. Tá certo? Então tá aí. Um forte abraço também. E fui! Valeu! Deixa o teu like! Tchau, 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 tchau!